Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao quadro Memória do Teatro em Citar-te. Na verdade, é uma grande brincadeira, onde eu mostro para o nosso convidado a foto de um espetáculo e ele tem que me dizer que peça é aquela. Se ele não souber, ele tem direito a pedir três dicas. Autor, elenco ou diretor. Vamos ver como é que João Fonseca se saiu nessa brincadeira? Valendo! Vamos lá, João. Tempo. Esperando o Godot. De cara! Gente, muito... Valmor e Cacilda. Valmor e Cacilda. Não, fácil para você, né, João? E o Valmor Chagas, ele era casado com Cacilda Becker nessa época. E o mais louco é aquela história de que ela realmente teve um aneurisma no segundo ato do espetáculo enquanto ela estava fazendo Esperando o Godot. Ela foi internada, entrou em coma e ele ficou com ela até o fim. Ela foi em coma por 29 dias. É uma loucura você. Assim, eu amo o espetáculo do Zé, o Cacilda, também. Sim. É uma história que... Porque ele muda de acordo com as exclamações, né? Uma exclamação, duas exclamações. É muito legal. E com a autorização da família da Cacilda Becker, Valmor Chagas desligou os aparelhos de Cacilda, que estava vivendo em estado vegetativo, né? E em 2013 ele veio a se suicidar. Sim, sim. São duas perdas incríveis, mas a Cacilda foi muito nova, né? A gente fica imaginando sempre que a pessoa podia estar aprontando por aí. É verdade. Próximo espetáculo. Dica. Diretor, elenco ou texto? Diretor. Vinícius Arneiro. Então, é do Vinícius, mas qual é? Rebu? Cacilda é com você. Rebu? Rebu! Eu fiquei olhando e falei, esse menino é aquele que fazia o carneiro. Carol, eu tinha visto isso aqui, mas agora eu falei assim, qual é? Carolina Pismel. Carol Pismel. Como é o nome do... Diego Becker. Diego Becker. Caceta, estava aqui. Carol Pismel e Diego Becker. Carol Pismel, uma gênia, acabou de fazer comigo uma peça chamada do Livro dos Monstros Guardados. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E essa peça, Rebu, é de 2009. O texto é de Jô Bilac. Jô e Vinícius são dois parceiros incríveis. Duas pessoas que eu quero trabalhar muito na vida ainda. O Vinícius, a gente fez uma formatura da Carol juntos. E fez Cássia Heller agora. Fizemos um Tennessee William juntos também. E se Deus quiser, ainda vamos fazer outras coisas. É um parceiro maravilhoso. Pessoal com quem eu aprendo muito. E o Jô, a gente fez uma peça só. Eu dirigí uma peça dele chamada Gato Branco. Gato Branco. E queria dirigir outra. Que foi uma peça que não vou dizer que foi um fracasso, mas foi uma peça que não foi bem, como devia ter sido. Que a gente adorava, mas alguma coisa ali, assim... Existem essas coisas no teatro. Sei lá. Se foi o público, o lugar. Mas era divertido. Eu sou fãzíssimo do Jô. Eu também sou fã do Jô. Dando crédito da foto, Lenise Pinheiro. Ok? Gênia. Maravilhosa também. Próximo espetáculo. Vai. Vamos lá? É, mas é a fair lady. Não, errado. Ai, é o Homem de la Mancha? O Homem de la Mancha. João. E Paulo. Bibi, Paulo e Grande Hotel. Exatamente. Pô, João, devia ter dificultado mais pra você. Eu não sabia que ia ser fácil assim pra você. Gente, você tá dando a minha época. Ah, 73. 73. Eu não vi o Homem de la Mancha, não. Também não vi, mas foi a lady. Não dava pra ver. Não tinha idade pra ver. A primeira, nas em 64, a primeira peça que eu vi na vida foi Piaf. Piaf. Com Bibi. Eu comecei muito bem. E Paulo, eu tive oportunidade tanto de dirigir, quanto de atuar com ele. E é um dos maiores atores que a gente teve, com certeza. Com certeza. Você dirigiu ele nos fugidos. A Resistível Ascensão de Arturo Ui, dirigiu com o Abu, ele fez uma semana só, fazendo o velho ator shakespeariano, que ensina o personagem que era uma paródia do Hitler a se portar. Maravilhoso. Eu vi, mas não vi com ele. O Homem de la Mancha, um musical de 1973, de Dale Wasserman, baseado em Don Quixote, de Cervantes. A tradição desse espetáculo que a Bibi e o Paulo fizeram foi de Paulo Fontes e Flávio Rangel. E a versão das músicas de Chico Buarque e Rui Guerra. Flávio Rangel também era um gênero. Diretor Flávio Rangel, exatamente. Maravilhoso. E essa peça, ela estreou junto com o filme da Sofia Loren, que a Sofia Loren estava fazendo a personagem da Dulcinea no cinema, em 72. E em 73 teve essa montagem aqui no Rio. Em 72 eles já estavam lá em São Paulo. Próximo espetáculo. Vamos lá. Espera aí. Eu amo esse espetáculo. A Tennessee Williams. Tennessee Williams. É, zoológico de vidro, exatamente. Maravilhoso. Essa montagem, especificamente, foi incrível. Amei também. Eu amo essa peça. Eu já vi algumas vezes. E essa montagem era especial. E todos eles estavam incríveis. Incríveis. A Karen Coelho. É uma atriz que eu amo, que já trabalhei várias vezes. Kiko estava incrível. Kiko Mascarenhas. Kassia estava incrível. Mas esse menino de Madeirão Cordeiro, eu nunca tinha visto ninguém fazer tão bem esse personagem que ele fez, como ele fez nessa peça. Que eu já vi várias, já tinha visto várias montagens. Mas o Ulisses foi de uma felicidade incrível nessa montagem. Todos estavam muito bem. Muito. Direção de Ulisses Cruz em 2009. Próximo espetáculo. Deixa eu ver, meu Deus. O que é isso, Ana Paula? Ana Paula Arósio. Direção, texto ou elenco? Ana Paula já acertou. O que é isso? É do Abu? Não. É da Gabriela? Não. Quase, quase. Mesmo autor. Qual é, Ibsen? Ibsen. Qual era o que ele fazia? Fala, o texto. Casa de Bonecas, de 2001. Casa de Bonecas, é isso. Direção do Aderbal, Freire e Filho. Maravilhoso. Pior que eu vi. Um cenário lindo. Não lembrava, eu vi. Maravilhoso. Não era com o Winter? Winter. Isso. É Michel Belkovich. Belkovich, isso. Foi em 2001. Em 58, a Laura Cardoso fez esse personagem, a Nora, no Grande Teatro Tupi. Em 68, a Cacilda Becker fez Casa de Bonecas na TV Bandeirantes, no programa Teatro Cacilda Becker. A Cacilda Becker fazia, né? É. E a Tônia Carreiro e o Rubem de Falco também fizeram. Você sabe que eu queria fazer um Ibsen. Uma hora dessas, queria arriscar fazer um Ibsen. Eu vi com a Audrey Tatu fazendo em Paris. Chiqueira. Próximo espetáculo. Vamos lá. Meryl Streep fazendo... Meryl Streep. Fazendo o que, caceta? Fazendo elenco... Autor. Me dá o autor, então. Shakespeare. Ela deve ter feito tanta coisa. Eu não sei que cara de Meryl Streep é que eu vou chutar. Chuta. Não é Noite de Reis? Não. Não é... Mejera Domada. Mejera Domada! Muito bem, arrasou. Chutei bem, porque eu achei que Meryl tinha tudo pra fazer. É, ela tem, com certeza. Fazer qualquer coisa, né? Não, com certeza. Fazer qualquer coisa. Essa montagem foi de 78. E tem um make-off desse espetáculo que eles fizeram em 81, que chama Kiss Me Petruc. Também tá lá no YouTube. A Meryl, quase... Muito pouca gente sabe, né? Ela fez muito teatro. Infelizmente, eu acho que ela não faz mais. Ela não tem conseguido voltar a Broadway, voltar ao teatro. Mas ela fez muita coisa. Fez, fez sim. Fez muita coisa. E é uma atriz de teatro mesmo. Em 67, a Elizabeth Taylor e o Richard Burton fizeram Catarina e Petruc no cinema. É maravilhoso. Maravilhoso. Assiste. Zeffirelli, né? Que dirigiu. Zeffirelli. Eu amo. Franco Zeffirelli. Que em 2000, Marisa Hort e Otávio Miller fizeram... Bem-vindo. ...no teatro aqui. Também foi maravilhoso. Ok. Esse foi o quadro Memória do Teatro, hoje com o João Fonseca. Tem uma entrevista deliciosa com ele lá no canal do Incitarte no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, curte, comenta e ajuda a compartilhar a boa arte, porque o nosso país precisa dela pra crescer. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.